Nesta quinta-feira, dia 15 de julho, o município de Juara teve mais uma empresa inaugurada na cidade, quando a Lojas Americanas, que atua no ramo de varejo, instalou-se e logo de imediato gerou 10 vagas de emprego, podendo ser ampliada no futuro. O horário de atendimento será de segunda-feira a sábado, com horário das 8 às 19 horas. A empresa conta com mais de 1.700 estabelecimentos de vendas em todo o Brasil. É a quarta maior empresa varejista do país, segundo o ranking da Ibevar, de 2015. Atualmente, as lojas americanas operam com três modelos de lojas. Por conta disso, o nome Rede Americanas é por vezes utilizado para se referir à empresa, sendo o modelo tradicional chamado de Lojas Americanas, propriamente ditas. O modelo que funcionará em Juara será a Americanas Express, que são lojas compactas, com média de 400 metros quadrados de áreas de vendas e catálogos de 15 mil itens, que variam conforme a loja a fim de atender o perfil do consumidor local. Já o segundo formato é o modelo tradicional das lojas americanas, que possui área média de vendas de 1.500 metros quadrados e catálogos de 60 mil itens. O terceiro modelo é Americanas Blockbuster, que são lojas que possuem em média 400 metros quadrados de área de vendas, sendo um espaço de 80 a 100 metros quadrados, dedicados à videolocadora, e o restante ocupado pelos modelos Americanas Tradicionais ou Americanas Express. Com a instalação dessa nova empresa, isso demonstra confiança de investidores nacionais em nossa região, onde diversas outras empresas de outros setores vêm se instalando cotidianamente em nossa região.